E aí, jovens, como é que tá, hein? Nós temos aqui coisas boas, mais recebidos aí da Gorilla Shield. Pra quem não sabe, Gorilla Shield é parceiro aqui do canal CJ Porto Tech. E é isso aí. Todos esses itens aqui você pode entrar lá no site, tá? No site vai tá aqui na descrição. E usar o cupom CJ05 pra adquirir esses produtos aqui com 5% de desconto, tá? Eu peguei alguns produtos lá pra gente poder fazer um teste, fazer testes também. E é isso aí. Muitos produtos aqui que eu peguei servem principalmente pra você que quer iniciar a carreira aí no TikTok, no YouTube, tá? Algumas coisas aí pra... Eu foquei mais no audiovisual, tá? Pra poder trazer isso aí pra vocês, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve o canal, ative o sininho das notificações e vamos lá. Bom, jovens, eu já vou abrir aqui, vou tirar aqui esses plásticos bolha aqui. E estão aqui os produtos, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é isso aqui, ó. Que é um fone de ouvido sem fio, wireless, tá? Vamos ver aqui esse fone de ouvido aqui. Eu tava bem interessado, eu vi ele fazendo propaganda desse fone aqui. Desse fone não, desculpa. Desse microfone, tá? Nós vamos fazer o unboxing aqui. E é ideal pra você que quer gravar em ambientes externos, tá? É bem interessante isso aqui. Então, vamos abrir ele aqui. Olha, ele vem aqui numa... Numa bolsinha bem show, cara. Vamos abrir aqui. Depois eu vou tá fazendo teste aqui, ver o cabinho pra você fazer o carregamento do fone. Aqui tem o microfone em si, com o logozinho da Gorilla Shield aqui em Black Piano. Olha que top. Vamos largar aqui. E aqui o microfone em si, tá? Lembrando, esse microfone aqui, aqui tá o botãozinho de ligar e desligar, tá? Mais o logo da Gorilla Shield aqui. E essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui. Se você tiver aqueles... Aquelas entradas que vêm nos smartphones aí, né? Pra fone de ouvido, que é USB-C pra P2, você pode ouvir o que você está gravando, tá? É sensacional isso aqui. Eu vou deixar pra cá. Depois eu vou tá fazendo um teste com esse microfone, tá? Pra vocês verem a qualidade do som, certo? Próximo que eu peguei também é isso aqui que eu tava precisando bastante, que era de um hub, tá? E esse hub aqui, ele é bem bacana, porque ele é dois em um. Como assim? Eu posso tanto plugar ele no smartphone, e ele é de alumínio, cara. Olha a qualidade boa. Entradas USB 3.0. Ele é tanto USB-A quanto USB-C. Então você pode utilizar ele aí no seu smartphone, ou no seu PC. Ou no seu notebook que tem USB-C. Cara, é show de bola isso aqui. Isso aqui é útil pra caramba, vocês não têm ideia. E fora que qualidade Gorilla Shield, né, Jó? A gente sabe que é produto top, tá? Então eu vou deixar ele aqui de ladinho aqui também. Outra coisa que eu tava precisando, meu amigo, é isso aqui, ó. Um carregador multiporta, tá? E com padrão turbo charge. Então, eu vou... Cara, eu tô sem nada pra abrir aqui, cara. Vocês não têm ideia. Ó, vai ter que ser na unha mesmo, ou na tesoura de escolinha. Tesoura sem ponta de escolinha, tá? E que machuca do mesmo jeito que é que tem ponta. Basta o menino usar a criatividade. Isso daqui dá uma cadeia. Não, gente, não posso falar isso não. Você tá doido. Então, ó. Abri aqui, tá? Vamos ver esse carregador aqui. Olha só. Ó. Carregador top. Turbo charge. Várias entradas aqui. E eu tava precisando disso, tá? Já com o selinho da Anatel aqui, ó. Tá, Anatel? É. Com quick charge 3.0. Então, vai dar uns 15 watts, tá? Acho que vai carregar com 15 ou 20 watts. Então, é USB turbo charge 3.0, tá? Carregadorzinho bacana aí. Vou deixar ele aqui também. Próximo também é o desodorante. Não. Esse aqui é o cabo que eu comprei pra utilizar com aquele carregador, tá? Então, ó. Cabinho da Gorilla Shield padrão. Aquele outro que eu peguei. E vem aqui, ó. O... Organizador de cabos. O carro assim, muito bom. Olha só. Cabo que eu peguei pra fazer par com aquele carregador ali, ó. Então, é um cabo... Bem resistente, ó. Tá vendo? Cabo da Gorilla Shield. Cabo simples. USB-C, tá? Que eu peguei também pra fazer par com aquele camarada ali, tá? Então, sensacional. Mais um cabinho aí. Vou deixar aqui do lado. Também peguei outro carregador Ecos, tá? Esse carregador aqui, jovens. Deixa eu falar com vocês. Eu peguei aquele outro. E dei ele pra minha sobrinha. Pra ela usar no iPhone dela que vem sem carregador. E ela tá utilizando, tá? E tá funcionando, show. E eu peguei outro, tá? Eu vou acabar rasgando essa caixa. Porque não tenho um mínimo de... É, meu. O negócio é louco. Ó. Peguei outro carregador Ecos. Esse carregador é show, cara. Ele é muito bacana, esse carregador. Tá? E olha só o que eu posso fazer. Eu posso utilizar o Hub nele. E carregar mais de um smartphone. Olha que loucura. Mas é isso aí. Peguei esse carregadorzinho aqui também. Tá? Esse carregador Ecos é muito bom. Ele é USB-C, USB-C. Show de bola demais. Tá? Deixar aqui do lado aqui. Da linha Ecos da Gorila Shield. É feito de material reciclado. E olha aqui pra você ver. Como é que eu sou... Ô, velho. Eu tenho que aprender a ser menos ogro, cara. Olha só a apresentação aqui que eu perdi, cara. Olha só. Olha só. Você vê a apresentação aqui do produto, ó. Com imã e eu rasgando a caixa, cara. Ô, galera da Gorila Shield. Vocês me desculpem aí. Mas é porque o bicho é ogro demais. Desculpe! Apresentação do produto. Olha que top. E eu rasgando a caixa. É difícil demais. Outra coisa que eu peguei também, cara. Que vai me ajudar aqui nos vídeos. É isso aqui, ó. Uma caneta touch, tá? E ela é dois em um. Ela é uma caneta normal e uma caneta touch, tá? Vamos rasgar aqui a embalagem. E vamos ver se ela não tem alguma apresentação extra. Que tá? Ô, velho. Eu vou te contar, viu? Ogro. Vamos lá pegar a tesourinha de novo. Isso. Vamos lá. Isso aqui é um gadget que é um lançamento, tá? Na Gorila Shield. Essa caneta touch aqui, ó. Vamos ver aqui se ela vai funcionar show. Ó, vou tirar ela aqui. Ela não tem nenhuma apresentação extra. É aqui mesmo, tá? Ó. Cara, é bonita. Pra você mexer no seu tablet aí e tal. Olha só. De um lado aqui, ela tem a pontinha touch. Tá? E é imantado, cara, ó. Ó. E do outro lado aqui, ela tem a caneta. É. Ah, tá. Ela é uma caneta touch mais fina. Tá? É a caneta touch mais fina, pelo que parece. Olha só. Vamos ver se ela vai funcionar? Ó, vem isso aí. A correção. A caneta é uma caneta touch de um lado, tá? E esferográfica do outro. Só que o que acontece? Aquela ponta vermelha é uma borracha de proteção. Então, eu tirei a borracha de proteção, ó. E é isso aí, ó. Tá vendo? Ela escreve. E muito boa, viu? Ó. Emantada. Ó. Bem show, viu? Peguei aqui o Redmi Note 12, Note 13. Vamos ver aqui. Ó. Nossa, cara, ó. É. Essa outra parte dela aqui não é touch, não. Essa parte aqui de escrever. Porque eu tô achando isso aqui meio... Não sei se tem uma ponta aqui. É. Depois eu vou dar uma testada nisso aí. Mais o touch aqui, ó. A caneta touch que funciona muito bem. E ela é uma exclusiva pra iPad, eu acho. E ela tem aqui, ó. A ponta dela. Não sei se vai focar. Vou ver que a ponta dela tem uma... Um negocinho aqui, ó. Ó. Legal. Legal, legal. Ela simula a ponta do dedo, ó. Tá? Então, ela vai ser pra você usar assim, ó. Tá vendo? Legal, você vai me ajudar bastante aqui pra fazer os vídeos, cara. Que eu não preciso ficar mostrando meus dedinhos de salsicha aqui. É. Próximo item aqui. Este aqui. Que é uma powerbank de 5 mil miliamperes, tá? Eu vou abrir ela aqui. Gente, essas powerbanks da Gorilla Shield são sensacionais, cara. Eu tenho uma aqui de 10 mil miliamperes. Que é essa aqui, ó. Que eu uso direto. Pra vocês terem uma noção, as meus ring lights aqui ficam ligadas nela, cara. Pra vocês terem uma ideia. Tão potente que ela é. E aí, eu peguei essa aqui de 5 mil miliamperes. Que vai ser presente, cara. Vou falar com vocês bem verdade. Vai ser presente. Vai ser presente pra um amigo aí. E bem show, cara. Olha só. Olha que bonita, cara. Olha a apresentação dela. Ela não abre aqui do lado. Mas olha a apresentação, cara. Olha que top, cara. Olha isso. Cara, pequenininha, bonitinha. Olha isso, cara. Nossa, mano. Bonitinha, cara. E levinha. É que ela tem 5 mil miliamperes, né? Ela tem aí a capacidade de um smartphone, né? Ela é a bateria de um smartphone. E essas powerbanks da Gorilla Shield, elas têm a tecnologia anti-aquecimento, tá? Que é bem show, cara. Essa tecnologia de anti-aquecimento. Porque elas não sobrecarregam, cara. É legal demais, tá? Bom, vou deixar ela aqui. E o último item aqui é um item também que eu peguei pra galera aí. Vou jogar aqui esse pézinho pra... Não, tem mais uma coisa aqui dentro, tá? Eu vou deixar aqui do lado. E vou deixar isso pra cá. É, outra coisa também, cara, que eu peguei... Pra quem aí tá querendo começar aí e fazer vídeos e tals, é isso aqui, ó. Isso aqui, jovens. É o quê? É um pau de selfie. Isso. Só que ele tem várias funcionalidades, tá? Vou abrir aqui. Aqui a qualidade, eu não preciso nem dizer, que é uma qualidade show, ó. Ele tem vários ângulos aqui, tá? Aqui é a pressão, certo? Ele gira. Acho que ele... É, ele gira aí, ó. Tá vendo? Aqui... É... Isso aqui, eu acho que sai, tá? Aqui, ó. Vamos ver. Aqui gira também. Aqui ele... Ele abre, ó. Eu vou ter que dar uma estudada aqui, porque ele abre e ele fica maior aqui, ó. Também. É, eu vou ter que dar uma estudada aqui, fazendo assim, vai tá difícil de ver. Só que, ó. Ele é um suporte. Aqui, ó. Ele tem esta... Este negócio aqui, que eu acho que sai, tá? Que é por comando de voz, que tem um microfonezinho ali. Eu tenho que dar uma olhada. Vou olhar no manual ali, como é que faz, tá? Vou olhar no manual, porque olha aqui, ó. Ele abre como pau de selfie, ele vira uma basezinha e ele sai, tá vendo? Disparador remoto, ó. Eu vou dar uma estudada aqui, como é que faz. Depois eu vou... Quando eu for testar o microfone, eu vou levar ele, vou testar ele também, tá? Mas a qualidade é boa. Simplesmente boa, cara. Ó. E ele é bem firme, cara. Não é aquelas coisas que fica dançando e rebolando aí, ó. Ele é bem firme. Ó. O ângulo aqui é bem legal. Bem legal. Bem bacana. E o último item, jovens. É este aqui, ó. Este cabinho. É um cabinho slim 3 em 1. É um cabinho pequeno, tá? Ele abre aqui, ó. Ó. É um cabinho pequeno e imantado. Olha só. Olha só. Esse cabinho, cara, ele tem... Aqui, ó. Um cabo para iPhone. Ó. USB-C. E aqui, ó. Olha só que show, cara. E aqui, ó. É o USB-A. E ele, ó. É uma coisinha que você pode levar no bolso, dentro da carteira. Olha que top esse cabinho, cara. É um cabinho bem pequenininho. E olha isso, cara. Ele tem um cabo de iPhone, né? Para você carregar seu iPhone. Seu iPhone só fica na tomada aí. Ele tem um cabo Lighting. Aqui. Tá? Ó. Ele tem um cabo Lighting. USB-C. E... USB-A. Aqui, para você plugar. E ele é imantado, ó. Dá para você carregar ele assim. Show de bola demais. Queria agradecer mais uma vez a Gorilla Shield. Por esses itens aqui. Para a gente poder estar testando aqui no canal. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Não deixe de visitar a Gorilla Shield, tá? O link está aqui no primeiro comentário fixado. Ou no primeiro item aí na descrição, tá? Use o cupom CJ05. Para ter 5% de desconto. E é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.